Quando ele chegar aqui, você vai ver o que é botar seu nome. Quando o meu filho chegar aqui, você vai ver o que é botar o resto de gado e deixar a baralha e agora até... Eu não vou pegar esse tipo... Deixa pra machado, depois o senhor sai como é que nós viagem. Esse é bom mesmo, ó. Ele vai dar tomamento que eu tava doando aqui pro lado e eu tive que dizer que o senhor cantou. É pra gente tá no barrigudo, tá chegando no quimbo, viu? Vai botar uma roupa de lagoa, vamos disputar os dois agora. Esse é o cara, pega a resenha, viu? Esse é o tal padre mesmo aqui, ó. O que é que eu tava doando aqui agora? Só um, porque eu acho que você quer viajar, por um jeito. É, eu posso tomar um, meu parnalho. Tem que morar, vamos botar um barco pra descer daqui a pouco, viu? Eu, amigo camarada, fiquei aqui do meu lado. Se não quer beber cerveja, tem que morar, fica qualquer. Eu só quero pra babar, todo mundo é essa mulher. Vai, 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 vai. Aí, amigo. Ah, 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 é isso aí, ó. 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 Mas é assim mesmo, estamos juntos e misturados. Vai, não. Esse é o galego da resenha, ó. A gente vai correr, buscar tudo, mas tá ligado a fome, como saudade todo eu. Vai aí, rapaz, fala aí. Bora aí, galera. Bora, galera. Já tô vendendo areia, agora eu vendendo. Sim. Ó, galera, o caminhão de areia, cuja conta. Parei de vender. O pessoal quer saber o caminhão de areia. O pessoal quer saber o caminhão de areia. O pessoal quer saber o caminhão de areia. É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó. O fazendeiro me abraçou e foi parando Esse boiato faz há mais de 15 anos Tem um divama para quem pega cigão E deixa ele amarrado no morão Tem um divama para quem pega cigão E deixa ele amarrado no morão O peito ria lá por cima da chabata Deixando pedra e capim queira arrampada O pega e eu me barro no copião O touro velho não aventou a carreira Amarrei ele no campo de lagoeira Ficou em mim o cheiro da gatilheira O meu chapéu da peneira e do jantar O que? 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 Essa é a senhora, que bom! Essa é a senhora, meu filho! Calma a senhora, meu cara. Calma a senhora. Calma a senhora. É isso aí. Bata um porra, meu paixão. Estão chegando agora com força. Tá no acordo? Aqui é assim, está vendo, gente? Vocês aí, nós estamos tirando leite de rato. Nós estamos aqui só tomando um. E daqui a pouco, vamos descer a grota. Vocês saem daí, rapaz. Tá tudo que a gente tem uma mata batista e vem para cá tomar uma arma. Já a gente quer melhor. Eu garanto que aqui não tem peixe, mas taxa só tem pra mais beber até descer. Olha o cavalo. Esse cavalo tá mais doido que eu tinha, que tá com o telefone. O cavalo tá mais doido. Esse cavalo tá mais doido que mandou pra cá hoje. Que é isso aqui? Esse cavalo doido que ele tá onde? Estou contando daqui. Hoje vai ser igual um foguete. E eu dei um apurante e isso acabou. Eu acho que ele vai virar pra Paraíba. Eita, meu Deus doido. Eita, meu Deus doido. Meu primo novo, meu primo Romário. Vem comparecendo aí hoje. Ele vem bonito com os pés, hein? Hoje é só até alinhado. Hoje aqui o Pé da Serra mais temerceu. O que aconteceu? O Pé da Serra tá chegando agora o meu primo aí. É o Negu e o Romário. Um doido em cima aqui no Pé da Serra. Me parla não. Oi! 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 Esse tá bom. Mas esse aí. Agora vamos pro carro e vai descer o cara. Não é? Daqui é perto rouenga aqui. Vem chegando no Almeida pra brother pralaughter. Também desceu meu filho. Foi o carroiro bom! Esse é bom mesmo. Esse? Nós estamos juntos misturando. Oi! Oi! Esse é bom mesmo! Vem taps. Kauf hiçbiramin subscribe. Carrola tapado. Vamos pervera barra de barro. Carrola tapado é barro. Vamos chegar, meu amigo. Vamos passar aqui por aqui. Tá me soltando, tá me soltando o o o o o o o o o Olha, vamos botar, é para dançar, caiu e lá, já tem até que eu estou habituado dentro do carro dos homens, e nós procurando e o cara dentro do carro dos homens, o cara fica aí metindo, vem do mal, vamos botar os carros aqui para ver se ele anda hoje ou não, vamos lá, e o é para ir passar a educação, só é para cantar uma toada, mas vem já, e Romarinha vem aqui, Romarinha, vamos dar um abraço para a galera aqui no pé do céu, e nós estamos aqui, O Romarinha chegando, o Romarinha chegando, a primeira, o menininho, cadê o menininho, Romarinha, é do Galego, é do Galego, mais um regão, vamos aqui a parte do reino, então aqui Marroco, meu primo Slowander, vamos dar uma volta aqui para a festa, Chegou o índio, chegou até o cartão Chegou o cartão, vamos Chegou o vó no cartão Que é isso aí, Roque Tá acontecendo aí dentro desse carro E nós estamos aqui hoje É uma burrinha que me agarrou agora hoje O jorna vai nos jumentos de Deus O jumentos do jorna é aquilo que dá certo É mais estressado Quanto mais estressado Hoje é que acabam os testes E vamos ter paciência Porque daqui a pouco nós vamos dar certo Vinha que vinha aqui hoje fazendo uns videozinhos E vocês que estão aí No mato grosso, no ensopado, pelo mundo afora A bagaceira é assim Aqui é uma vez Quem não aguenta Se for para a central, fica mais longe um pedaço O jorna está aqui mais longe E não vem para a central não O rapaz aqui quer falar Ai meu Deus Ó jorna Se eu pede ser Se eu pede ser Se eu pede ser Que bom Fala 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 Então O chumete do chão lá, eu acho que ele vai cantar. Vai, Jona, tu vai te chumar, tu é? Vamos pra dona aí, vaquera dona, quebra aí. Eu acho que vai ficar com o chão agora, os que voltam a descansar, mas daqui a pouco nós vamos chutar pra soar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vem, bom, sim. Por um jeito, já torcei, a minha da igreja não tá doendo. Eu me lembro de aquela saída aqui, sem dizer aonde veio na mala e viajou. Eu me lembro de aquela saída aqui, sem dizer aonde veio na mala e viajou. Venha cuidado para o ventral, mas foi difícil, mas não dá falta pro batalho. Venha cuidado para o ventral, mas foi difícil, mas não dá falta pro batalho. Venha cuidado para o ventral, mas não dá falta pro batalho. Venha cuidado para o ventral, mas não dá falta pro batalho. Eu acabei de chegar e eu levanto, eu vou moéar Na frente da minha casa eu apreguei uma cancela Botei chave cadeado, quero a segurança dela No mar eu escrevi meu nome, mulher que gosta de um e eu olhei pra bunda dela Ô nego, meu camarada, me diga assassino mal Me conta a tua rotina que a mim eu vou te contar Eu tomei de matelada de 15 dias pra cá Amado demais a doença, mas eu vou matar pelo pé Faz o homem sofrer e chorar Mas quando eu me salvo ao sol, vai enfiar a cara Passa um, passa dois, passa três Passa quatro, cinco, você vê Que ela nada de louca Um coitado com a cara de choro Da cabeça um chefe de cor Volta pra mesa de bar Esse tipo de marido Que sabe que é traído Se ela voltar, ele quer Se transforma mais um, outro, outro Sabe que tudo fica calado Pra não perder a mulher Esse tipo de mulher, quem quer ela Porque é onde se apaixona por ela Porque ela faz amor diferente Ela grita, ela gênera, ela chora No beijo, o vaqueiro se embora O animal diferente Ela grita, ela gênera, ela chora No beijo, o vaqueiro se embora O animal diferente Eu acho que é difícil Eu tô vendo só o sujeiro aqui Nossos amigos Eu acho que vocês são Doiadeiro, pesado aí Cantador, habituado a fim E ficam só se escondendo É pra casa da doade Vamos descer Nós estamos indo se embora E aqui o tigre tá aqui E o tigre tá aqui Acho que eu vou tomar de fuga desse carro Eu vou tomar de fuga desse carro hoje Eu vou tomar de fuga hoje Por exemplo, eu tô aqui Eu vou tirar três dias Eu vou tomar de fuga do morro E o dono da casa tá aqui Que é o Fabiano E eu vou mandar ele dar uma boia aqui Eu vou falar alguma coisinha Que eu agradeço Eu quero agradecer Eu quero agradecer Toda essa galera Que tá aqui junto comigo Agora Nesse momento Muito obrigado Para os amigos Seja bem-vindo Eu quero agradecer A vocês muito De coração Fico feliz Tá junto Com a minha galera Obrigado Seja bem-vindo O Adelano tá assim Porque ele não bebeu ainda Ele tá vendido Tá igual eu Esse cavalo tá aqui Amarrado no palo Esse cavalo é do tigre Mas sim Esse cavalo tá igual a tu Pois é meu filho O dono do palo Que foi embora Lá igual Vai que eu deixou pra mim Esse cavalo Vou dar com ele Olha meu filho Quando a casa De seus amigos Chegou E nós estamos aqui E eu agradeço também A tua amiga Chegou por aqui E daqui a pouco Nós vamos Sair do mundo De tarde Derrou eu Que é sorrir Eu não vi nada ainda Eu só havia Descobriu a fulveda E nós vamos ver Quanto tudo Eu vou chamar Eu vou chamar Eu vou chamar Eu vou chamar Eu acho que ele vai mandar Eu vou Oi 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 Eu acho que ele vai mandar O que vai ser pior ainda Ô galego Tu cortado Pra não se merda Que a feira Tocada É domingo Que tu Nós vamos escutar É uma boiada Bonita Que lá Eu quero Comprar E Só quero Se for Assado Daquele Do Babilão O Nelote Tabaco Que rasta Cora No chão Mas tem que ter O caboclo O caboclo Do chão De Babilão É É isso aí pessoal Galera se reunindo aqui Na casa do Adriano Aqui no Ciclo Pé de Serra Zona rural da cidade do Estrela de Alagoas Diretamente pelo canal do Tinga de Zil Aqui você curte, compartilha e comenta Beleza? Continue deixando o like Muito grato a todos vocês É isso aí Tamo junto e misturado E o Galego é uma resenha Viu?